Maria Alcâteria Russo, governo, ato em vez de uma casa, se baseou a vencer. E a cerimônia com oração massacra em Santa Cruz, badala, tono e sentolo, no loro nacional de juventude, badala, assalou e sentia. Secretário-geral Fertalino, Maria Alcâteria Tietê, governo, precisa em vez de uma casa, se baseou a vencer, também se desenvolve na saúde e no futuro. Maria Alcâteria Russo, continua a exigir governo, ato cria política, e que não pedia para o setor de educação e saúde, também se torne a criação de contribuir para a capacitação da juventude de Sira ou de contribuir para o desenvolvimento da nação do Neném. Mas o Sira não se preocupa com a vida da juventude do Neném, se não é hoje. Se lhe a política ainda, para ter a juventude, confiança e esperança para o futuro. Não há preocupação. Também não há mais outros, não há outros. Mas há uma preocupação, sim, e tem a não ir na fato de uma criação, sim, e tem a não ir na fato de uma reconciliação lá no Bahoim, mas há uma preocupação de reino no futuro e a jovem ser juventude em Lima. Se a lei política ainda para a enquadra jovens, e o processo de desenvolvimento, se a lei política ainda para a dia educação, a dia saúde, para o jovem ser, para a noite, para a noite, para a noite, para a tecnologia, se a lei política ainda não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é a política, de rejeição da política e da boa importância para a juventude. Ex-primeiro-ministro Nemosso, suba a juventude de Sira, a tubanada e a juventude mataresta-se do Sira Neném, ou de luta para o desenvolvimento da nação timor-leste Neném. Agostinho da Costa, Adriano Verdial, GMN. Obrigado.